Profundamente lamentável, tomei conhecimento que a TV Cultura, de forma política, por determinação do governador Doria, vai começar a bater no presidente Bolsonaro. E vai iniciar colocando, nessa segunda, no Roda Viva, o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Acho extremamente contraproducente para o Brasil, para São Paulo, e fica aí a minha chamada de atenção. Se você concorda com isso, com a TV Cultura sendo utilizada politicamente para atacar o presidente, se manifeste. Se não concorda, também diga exatamente a sua discordância. Eu não concordo.